Bem, testado todo dia, provando qual que é Homem de postura, luna fogo na maré O meu nunca foi fácil, perrengue e diário Faz com que eu aprenda a lidar com cada cenário Aqui quem fala é só mais um sujeito comum Mas com proceder e pensamentos em comum Sempre agindo pelo certo só pra não ser Mais um Guilherme no vocal Perfurante como bala dum-dum Falo o que eu escrevo, escrevo o que eu falo Não castelo nada e tem que eu não me encaixo No sapato eu entro e saio Respeito e disciplina é sempre necessário Caso não tenha, é só mais um salatário Que pode comemorar seu último aniversário Isso aí